Você acompanha as imagens do flagrante da chuva que provocou alagamentos Alagamentos e muito transtorno para a população Mostra lá para o povo ver, olha só a quantidade de água Esta é uma avenida bastante famosa E as pessoas passavam, elas passavam por esta avenida Elas começaram a registrar essas imagens que você vê comigo agora Choveu só neste dia, ultrapassou aliás o esperado para todo o mês Todo mês de março A reportagem está pronta e você vai acompanhar a história comigo A imagem é surpreendente Até parece montagem Os carros circulam passando em meio às cachoeiras Que se formam por entre as rochas São várias quedas d'água que correm para a avenida Dificultando a circulação dos veículos Uma paisagem bonita em meio ao perigo O trânsito foi interrompido diversas vezes na via por causa do deslizamento O helicóptero da Record TV registrou o momento que equipes da prefeitura Chegaram ao local para fazer a remoção da terra e das árvores que caíram na pista De acordo com o corpo de bombeiros, uma casa no Vidigal foi atingida pelo desmoronamento Os agentes conseguiram retirar a família a tempo Ninguém se feriu Um dos pontos críticos da Rocinha é este aqui que a gente está É uma das entradas que dá acesso à comunidade Como vocês podem ver, aquele muro de contenção ali atrás, olha, ele cedeu E toda essa terra veio parar aqui embaixo Olha só, as vigas estão aqui As árvores também caíram, estão em cima dos fios de alta tensão E todo esse transtorno fez com que os moradores lá em cima ficassem sem energia o dia todo Em outro ponto, a estrada virou um rio Este carro ficou imerso na lama Os estacionamentos dos condomínios tiveram que ser interditados Nas ruas, muito lixo boiando A chuva era tanta que um helicóptero teve que fazer um pouso forçado Helicóptero teve que aterrissar Me divide com o Rio de Janeiro, vou com a repórter Carla Chaves Que, aliás, vai falar pra gente, já aqui no começo das manhãs Como é que está o Rio de Janeiro hoje Como é que está o Rio de Janeiro após esse temporal muito forte aí, Carla? Bom dia Bom dia, Peruca Olha, a sensação é de que o pior já passou A gente ficou muitas horas em estágio de alerta Que é o segundo de uma escala de três Mas, de madrugada, o rio voltou para o estágio de normalidade Ainda existem alguns moções d'água A área que deslizou também aqui na Avenida Niemeyer Aliás, pra quem estava vendo a matéria É esta avenida que está atrás da gente Que tinha virado praticamente uma cachoeira Foi realmente uma imagem impressionante Ainda tem alguns pontos que estão interditados Mas os carros estão passando Estão parcialmente interditados Porque a Conlurbi está fazendo a limpeza Depois do deslizamento de terra Como você disse, choveu mais do que o esperado Para todo o mês Somente no dia de ontem Pra hoje, a previsão é de sol Há possibilidade de pancadas de chuva Mas, por conta disso, a Defesa Civil está posicionada Mas a chuva deve vir bem mais fraca do que veio ontem